A Lazer Tour, essa semana, está com ótimas opções de pacotes para Miami e Orlando. E o melhor, com voos saindo de Uberlândia, voando nos novíssimos aviões da Azul. Para você que quer viajar para Orlando, a Lazer Tour tem um pacote com aéreo e 10 noites de hospedagem, a partir de 10 vezes de R$ 229,54 por pessoa em apartamento duplo. Uma ótima opção para você que quer ir aos outlets, fazer compras ou até mesmo ir aos parques da Disney. Os ingressos para os parques você pode consultar os valores com um dos agentes da Lazer Tour. A outra opção é um pacote para Miami Beach, com aéreo e 7 noites de hospedagem em hotel na beira da praia, a partir de 10 vezes de R$ 293,53 por pessoa em apartamento duplo. Essas ofertas são válidas para agosto de 2015, mas aproveite, são pouquíssimos lugares. Acompanhe as redes sociais da Lazer Tour e fique por dentro de todas as promoções. Facebook barra Lazer Tour e Instagram arroba Lazer Tour Viagens. E aí E aí E aí E aí Obrigado.